Olá pessoal sejam todos bem-vindos ao canal hoje eu vou mostrar para vocês uma organização que eu fiz aqui com as suculentas que ela estava em cima de um tanque uma caixa de água de plástico a tampa e rachou aí estava tudo emborcando se tivesse quebrado mesmo ia cair tudo lá embaixo aí ia perder né elas todas aí eu deixei ela aqui em uma caixa porque o espaço onde ela estava estava melhor leva mais sol mas não vou arriscar mais né para elas não caíram lá dentro aí já era aí eu organizei elas tudo aqui elas não estão tão bonitas porque tá chovendo demais aqui aí não tá dando tempo de substrato secar e muitas estão melando todas aí é complicado né olha aqui é essa é a índio e cheverei índio que espetáculo ela tá olha que cor maravilhosa essa suculenta é é se florifica muito rápido é de super fácil cultivo o problema dela é as colchonilhas que elas amam as colchonilhas mas essa daqui eu deixei ela não só plena em chuva ela não tem colchonilha só é fazendo a prevenção e tá assim ó maravilhosa ofereço ela a todas as mulheres que hoje é o dia das mulheres né essa coisa mais linda e fofura lá e tá bem bonita mesmo a coloração e ó essa aqui é a calanchoe vive ela não tá colorida devido às chuvas que aqui tá chovendo demais mas ela tá bonita aqui ó e aqui é a é é é plurífera variegata como ela tá cheinha mas eu tô vendo que ela tá sentindo cada chuva também aqui a gisele a gisele tá bem bonita também a coloração mas ela tá assim ó e não tá com o colorido bonito aqui é a cubique frouxe e o que fofinha e aí descendo aqui essa daqui é daqui vádio não sei se pronuncia assim viu desculpa aqui é a minijade e essa daqui é a cheverei ecuador assim a gente conhece ela fica toda rosadinha bem bonita mesmo com colorido lindo só que agora ela não não tá por causa da chuva né e aqui eu tenho a fantôme essa fantôme tá um arranjo ó cheio de de mudinhas e bem bonito mesmo se não fosse tanta chuva ela estaria mais bonita ainda aqui é a calanchói marmorata aqui eu fiz uma poda e ela ela tá brotando ó que espetáculo aqui onde eu fiz a poda ó aí elas brotam só que elas não gostam de muita chuva não essa daqui é que tá mais bonita ainda aqui é o sedum obeso ele tá bem estiolado devido a muita chuva mas o importante é que ele tá vivo e ele é muito fofinho eu acho ele fofo essa aqui é a não sei se é olívia se alguém souber deixa aí por favor que ela é muito fofa eu acho ela muito lindinha aqui é o sedum mendoza se eu não me engano viu que eu me confundo com eles olha que coisa mais linda ó era um pedacinho de nada como é que ela tá é muito fofa né aqui é o sedum rubrutito ó tá verdinho porque não tem sol tem mais chuva mas mesmo assim ele tá bonita aqui é o varia gata ele tá bem sentido com chuva tomara que não perca ele né aqui é o cenésio verde ele tá ficando bonitinho agora que tava bem feita bem essa aqui é a mona lisa também tá bem feinha assim ela vai ficar mais bonita né que ela tava bem bonita colorido bem bonita tá toda manchada devido a muita chuva essa aqui é uma calanchoe esqueci o nome dela agora ela é bem bonita essa planta ela tava bem colorida também mas devido a chuva não tá tão bonita e essa aqui eu não sei o idê dela eu tenho dúvida e essa aqui é o albicans varia gata e olha que fofura é coisa mais linda e aí elas estão assim nesse cantinho espero que elas gostem do novo cantinho porque lá tava dando mais sopa mas agora tomara que que agora no inverno né no inverno elas elas ficam mais bonita aqui é é deixa eu ver meu nome esqueci agora isso aqui é quando a gente tá gravando a gente esquece eu esqueci o nome dela ah é o arrastácio furicivo se eu não me engano aqui é o cenésio verde como ele é lindo também ele é novinho por isso que ele tá assim mas aí eu organizei esse cantinho um dia espero que elas gostem né porque planta suculenta e aí chuva muita chuva elas não gostam muito nada de muita chuva elas gostam de chuva mas não demais né aí ficou aqui esse cantinho organizado mais ou menos organizado né mas espero que elas gostem ah tem essa aqui essa aqui se eu não me engano não sei se é chevere é é mcdougalli não sei mcdougalli pra mim é não sei né como ela tá com as pontinhas ela é muito fofinha ela vira uma arvoreta ó que coisa mais linda ela tá ó fica encantada eu espero que vocês tenham gostado de ver elas aqui ó se inscreve no canal deixa o gostei e até o próximo vídeo feliz dia das mulheres a todas tchau pessoal tchau